Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é seu amigo Sérgio Zaguiar, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, mais um vídeo institucional aqui para que você possa realmente conhecer um pouquinho dos nossos produtos, tá certo? Dos nossos produtos OmniLife. Só lembrando a você que o nosso produto não é medicamento, não são remédios, é nutrição celular, que fique bem claro isso para você que está nos acompanhando, tá certo? Lembrando a você que os nossos produtos já existem há 30 anos, a nossa empresa tem mais ou menos 30 anos, foi desde 1991, nós estamos hoje em 23 países e o nosso objetivo com certeza é cuidar de você, cuidar da sua família. Eu quero apresentar aqui mais um produto, exatamente, esse aqui é um produto que é a saúde da mulher, o FEM, FEM é a saúde da mulher, quero falar um pouquinho sobre ele, é um dos produtos mais vendidos hoje no Brasil, porque a pergunta é, você conhece uma mulher que sofre com TPM? Você conhece mulher que sofre com cólicas? Você conhece mulher que sofre com menopausa, aqueles calorões da menopausa? Você conhece mulheres que tem queda de cabelo? Você conhece mulheres que tem a unha fraca? É, né? Então, se eu estou falando com alguém, preste muita atenção, tá? Isso vai poder te ajudar bastante. O nosso FEM, ele é um multivitamínico, tá? A base de frutas, verduras, legumes e vegetais, tá certo? Mais uma vez repetindo, não são medicamentos, que fica muito bem claro isso para você, é nutrição celular, tá? O produto tem sabor de morango, né? E ele traz para você, mulher, uma qualidade de vida maravilhosa, que é isso que a nutrição traz, qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E se você quer ter qualidade de vida, eu convido a você realmente a adquirir esse produto, ou quem sabe, né? Usar esse produto, enfim, fazer um cadastro, falar com a pessoa que te apresentou esse vídeo, para que você possa conhecer melhor o nosso produto. Legal. O FEM, ele é fonte de vitamina C. Olha que interessante. Já começa a ficar bom por aí. Vitamina C. Estimula o colágeno, né? Melhora a unha, pele, cabelo, aquela coisa toda, não é verdade? E está aqui. Esta que auxilia na formação de colágeno e é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Então, essa é a função da vitamina C. Contém também cromo. Cromo. Atenção, ei! Você que sabe o que é cromo, você conhece cromo, você já viu falar sobre cromo, você já pesquisou o que é cromo? O mineral cromo, ele acelera o metabolismo, ele controla as taxas de açúcar no sangue e até pode ajudar você a eliminar algum pezinho. Sabe por quê? Porque o cromo vai amenizar aquela... vai tirar, vai ajudar você a diminuir a quantidade do açúcar que você come, dos carboidratos, né? Que gera açúcar e etc. Então, já... dica de passagem aí. Já fica ligadinha porque você pode ter uma qualidade de vida maravilhosa com esses suplementos alimentares, tá bom? Legal. Além do cromo, também tem a polidextrose, né? A polidextrose é uma fibra digestiva que vai te ajudar bastante. Também contém a vitamina D3. Essa contribui para a manutenção da pele. E você sabia que a vitamina B3... vitamina B3, não é D3. Eu falei D3? Não é. É B3. Contribui para o bom funcionamento do sistema digestório e auxilia na manutenção do sistema nervoso. Também auxilia na manutenção e equilíbrio da pele. É isso aí. Por isso que o FEMM tem ajudado muitas pessoas. Ó, nós temos hoje no Brasil muitas pessoas que eliminou, né? Soltou, foi embora, eliminou. Miomas, cisto no ovário, ok? Mulheres que às vezes não conseguem engravidar devido cisto ou mioma ou alguma, né? Ou algo relacionado ao hormônio. O FEMM tem ajudado, tá gente? Nós trabalhamos com grandes depoimentos hoje no Brasil. Você pode pesquisar aqui no meu canal, na minha playlist aqui, ó. Resultados de produtos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. A nossa playlist de resultados. Consulta, pesquisa, olha para que você possa comprar com segurança. Lembrando, procure um distribuidor na sua cidade e adquira já esse produto. Forma de uso, no mínimo três vezes ao dia, tá? Se você estiver precisando aí de um tratamento. Se for para prevenção, uma, duas vezes ao dia é o suficiente, tá certo? Que fica aí a dica para você. Vamos lá? A certificação que dão tranquilidade para mim e para você, né? Olha só, sempre buscando a excelência na qualidade, a Home Life aí sempre trazendo realmente muita inovação e o cuidado para que eu e você possamos tomar os produtos e não ter nenhum tipo de efeito colateral. Olha só, sistema de... O ISO 9001 aí, ó. Sistema de gestão de qualidade. Temos aqui o ISO 14001, gestão ambiental. O FSC 22000, sistema de gestão de inocuidade, ok? Sistema de gestão de inocuidade. Aquele nome difícil de falar, né? Inocuidade. É legal, é isso aí. Pronto. E o que significa agora isso aqui? O FSC 22000. O FSC 22000. Significa que os nossos produtos podem ser consumidos por crianças ao idoso de 200 anos. Se existir o idoso de 200 anos, né? Por quê? Porque não tem... O que necessita é o nosso corpo absorver. O que não necessita é eliminado. Não dá sobrecarga, não dá nada, certo? É nutrição. Nutrição é a empresa que mais cresce hoje no Brasil. A nossa empresa, a nossa fábrica, né? Ela contém mais de 50 mil metros quadrados. Resumindo, é a maior fábrica de nutrição do mundo. Nós temos aqui o ISO 45001, segurança e saúde ocupacional. Olha só que interessante. E além disso, nós temos a Anvisa do Brasil, nós temos o FDA, nós temos a BVD, né? Nós temos também aqui o Colleguin List, que é um selo que autoriza atletas de alta performance como atleta de UFC. Eles podem consumir os nossos produtos? É claro que pode. Por quê? Porque não vai dar dope, ok? Jogador de futebol. Nós temos o time Chivas de Guadalajara, do México, que só suplementa com os nossos produtos, ok? Aqui no Brasil, nós temos muitas pessoas já atletas, né? Como o Minotauro, por exemplo, gosta de tomar um dos nossos produtos, que é o Café Mexicano. Eu vou estar falando dele logo em seguida. Então, realmente, nós estamos aqui trabalhando com muita segurança e com muita qualidade de vida. Para você que nos acompanha, se você gostou desse vídeo, por favor, agradeça eu com like, somente um likezinho, que eu já vou saber que realmente o vídeo foi bom para você, tá certo? E compartilhe aí com as pessoas que você mais gosta, assim elas podem conhecer algo diferente. Um beijo no coração, fica com Deus. Saia-lhes a guiar para o mundo. Tchau, tchau.